Bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc, hoje é dia 25 de outubro e eu vou comentar como a situação mais recente da economia mundial e os dados da economia brasileira tem revelado uma conjuntura pior para o Brasil que devem levar a um aumento da taxa de juros de 0,5 pontos percentuais na reunião daqui a 12 dias, no dia 6 de novembro. É claro que essa não é uma notícia boa, um aumento da taxa de juros, uma aceleração do ritmo de crescimento da taxa de juros ruim, porque deve levar a uma taxa terminal mais alta e segundo o que eu estou lendo aqui da economia, até por um tempo mais longo. Então eu vou comentar, iniciando pelo front externo, a gente tem uma situação em que nos Estados Unidos o acirramento da eleição presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump tem levado a uma perspectiva de que a condição fiscal, o superávit fiscal, a construção de um resultado primário fiscal positivo, ela é muito difícil. Vamos lembrar que os Estados Unidos estão com um déficit trilionário, com elevados déficits, frutos de um enorme crescimento dos gastos fiscais nos Estados Unidos. O que deve acontecer, se houver uma vitória do Donald Trump, é que uma diminuição de impostos, e com uma diminuição de impostos fica mais difícil arrecadar. E a arrecadação acaba tendo uma promessa não positiva de arrecadação, o que com um déficit nesse nível torna menos provável a resolução desse problema. Do ponto de vista, se ganha Kamala Harris, você tem uma manutenção dessa estratégia, até uma intensificação da estratégia, pelo que está sendo colocado na campanha, de aumento de gastos. Então a situação não é boa com qualquer uma das duas situações. Mas vamos à frente. Agora, pensando do ponto de vista da inflação, aí a gente tem uma outra situação, em que o aumento de gastos prometido pela Kamala Harris tem em si um determinante do aumento do nível de preços, um trabalho que dificulta o trabalho do Comitê de Política Monetária em restringir a inflação, ou seja, a taxa de juros nos Estados Unidos tende a cair menos, por se a Kamala Harris ganha. No entanto, se o Trump ganha, as promessas do Trump são de aumento de tarifas internacionais, especialmente contra a China, isso tende a encarecer os produtos também, e tende a restringir uma política migratória, que no final das contas acaba explicando os salários mais baixos nos Estados Unidos. Quer dizer, são os imigrantes que recebem os salários mais baixos e restrições à migração tendem a pressionar o mercado de trabalho. Então, o Goldman Sachs classificou isso como algo como todos os caminhos levam à inflação, que é para dizer que essa intensificação da disputa tem levado a uma condição que piora ou que melhora a condição do dólar, de atração de dólar, porque o juro tende a ficar mais alto nos Estados Unidos, mas piora as condições para países emergentes como o Brasil. Então, isso tem ajudado a explicar uma taxa de câmbio mais alta no Brasil. Mas não é só, o Brasil também tem os seus problemas internos. Um dos principais problemas internos do Brasil é a inflação, que ontem saiu o dado do IPCA 15, com uma inflação forte no intervalo entre 16 de setembro e 15 de outubro, uma inflação de 0,54%, uma inflação bem forte, elevando o IPCA 15 já ao teto da meta, 4,47. A gente está com uma inflação bem alta e a qualidade do indicador também é ruim. Os índices de difusão que medem o conjunto de preços que subiram em relação aos que não subiram é de 58%, enquanto no mês passado era 55. A gente teve também núcleos subindo muito mais, subiram 0,43% quando foi 0,17% no mês passado. E boa parte da explicação desse índice mais alto está basicamente em dois fatores. O primeiro fator é a seca, a gente teve uma seca, está tendo uma seca no Brasil, na região centro-oeste e norte, e essa seca, sudeste e norte, e essa seca tem elevado, piorado as condições de colheita, por isso elevado o preço de diversos alimentos, carnes também, e o menor nível de água nos reservatórios elevou significativamente o preço de energia. O preço de energia chegaram a mais de 5% de crescimento nesse mês, é muita coisa. Mas além desse choque de oferta, a demanda também está sofrendo por um choque de demanda, a inflação sofrendo por um choque de demanda, que é fruto de um mercado de trabalho ainda bastante aquecido, o setor de serviços revelou isso. A inflação de serviços veio de novo alta, forte, 0,59%, uma pressão bem significativa, e que revela basicamente que a atividade econômica continua forte, apesar da última elevação de taxa de juros, apesar da gente ter um juro bastante alto, a atividade econômica continua forte. Veja-se, por exemplo, que a arrecadação em setembro bateu recorde, 203 bilhões de reais de arrecadação, é um recorde, mostrando que a economia, portanto, também continua forte. Mais um indicador mostrando que a economia continua forte, crescendo no final do terceiro trimestre, quando já se esperava um arrefecimento desse crescimento. Então, sintetizando a situação, o que a gente tem é que somente o que poderia alentar a situação aqui no Brasil é um pacote de contração de gastos que deverá ser anunciado até depois das eleições, pelo menos o governo está dizendo isso, que deve anunciar um pacote de corte de gastos para depois das eleições, no segundo turno da eleição municipal, mas teria que ser um pacote muito robusto, um pacote robusto mesmo, que melhorasse a credibilidade da política fiscal. Acho que essa é a melhor notícia que o Brasil pode ter, seria um pacote fiscal agressivo e rígido. Eu, sinceramente, não espero que isso vá acontecer. Mas existe a possibilidade, porque a gente sabe que existem bons diagnósticos, talvez falte um pouco de compreensão, empenho político, mas isso é uma outra variável. Bom, eu acho que esses são, em grandes linhas, o que eu tenho para hoje, sintetizando rapidamente todas as condições aqui, tanto externas como condições internas, têm dado subsídios suficientes para acreditar que o Banco Central vai elevar a taxa de juros em 0,5 pontos percentuais daqui a 15 dias, 12 dias, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária. O pior é que isso acontecendo, deve-se esperar uma manutenção desse ritmo na reunião de dezembro e também com inflação mais alta e pressionada, uma manutenção do juro mais alto para 2025. Bom, são essas as notícias. Um abraço a todos e até o próximo áudio.